Foi derrubado um veto do presidente numa lei que previa a dispensa de pagamento de um bilhão e quatrocentos milhões por parte de igrejas. As igrejas pela Constituição não pagam impostos, mas eram outros tributos, taxas, etc. O presidente o vetou porque era uma espécie assim de arapuca para o presidente. Se ele assinasse, sancionasse essa parte, ele seria acusado de crime de responsabilidade porque não havia previsão de como suprir essa expectativa de arrecadação do governo. Mas ele não caiu nessa, ele tem 29 anos de praia legislativa, não caiu nessa. Deixou para o Congresso derrubar o veto. E aí o Congresso derrubou o veto e está valendo a isenção para as igrejas. Por outro lado, o presidente vetou numa outra lei e a Câmara dos Deputados, por 292 votos, confirmou o veto. Vetou uma parte em que dava uma canja, digamos assim, de 30 anos de prorrogação de contrato para empresas estatais de fornecimento de saneamento básico para os municípios, água e esgoto. Com isso, então, não fica automático essa prorrogação. Se as empresas estatais quiserem continuar, terão que se submeter a uma licitação, disputando com a iniciativa privada e as prefeituras vão poder escolher qual o melhor fornecedor de água e de saneamento básico pelo melhor preço. Bom, dito isto, uma outra questão que a gente viu aí que aumentou o juro básico da taxa, a taxa Selic. O mercado esperava R$ 2,5, mas foi para R$ 2,75. Era R$ 2. Interessante é que em julho de 2015 era R$ 14,75, foi caindo, 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 e a gente ficou esperando que nos bancos os juros caíssem na mesma proporção, mas não caíram não. Agora, esperaram que os juros, que os bancos não estejam assim assanhados em aproveitar isso para aumentar o juro. É o Banco Central independente agindo para defender a moeda da inflação. Há uma expectativa de inflação. A inflação dos últimos 12 meses foi 5,2, sendo que a meta é de 4,75. Imagina-se que essa taxa básica pode subir até 4% no fim do ano. É o câmbio, que ficou mais alto, desvalorizando a moeda, é o excesso de gastos com a pandemia, é o excesso de endividamento público, tudo isso contribuiu. Mas esperemos que os bancos que trabalharam tanto tempo com bons juros, remunerando bem, eles alegam que a taxa de inadimplência os obriga a cobrar mais juros para cobrir a inadimplência, etc. Mas vamos ficar observando e cobrando dos bancos enquanto eles nos cobram juros. Um juiz de Ribeirão Preto mandou soltar imediatamente um trabalhador que havia sido preso, estava na cadeia, numa jaula, por ter querido continuar trabalhando. Tem gente que tem a maior facilidade de ficar em casa, bonitinho, ficar em casa e tal. Agora tem gente que não tem dificuldade de ficar em casa, tem a impossibilidade, porque se ele não sair de casa e voltar com comida, a comida não entra em casa sozinha, trazida por um entregador, com pagamento no cartão ou crédito no banco, não tem isso. Aí o juiz mandou soltar o trabalhador e lembrou que na Constituição os direitos e garantias são cláusula pétrea que só é suspensa em caso de estado de sítio ou estado de defesa previsto na Constituição e que um decreto de governador não é mais forte que uma Constituição. Foi bom o juiz lembrar disso. Enfim, a gente está vendo cada vez mais pipocando a reação dos médicos, dos prefeitos, para não encher os hospitais, de começar a tratar logo. Depois de um ano de pandemia, a medicina passou a conhecer a doença e passou a conhecer as formas de combater a doença e de evitar a hospitalização que estão disponíveis. Já não são apenas as medidas passivas para prevenir, que é a higiene, que é a máscara, que é o distanciamento. Não. Já existem medidas ativas de prevenção e de tratamento logo aos primeiros sintomas. Nos primeiros cinco dias o tratamento é eficaz. Eu ainda estava ouvindo o depoimento de um médico, de uma grande indústria de alimentos do Paraná, com 12 mil empregados, que está fazendo isso e os resultados foram incríveis. Resultado assim que despencou. Tinha 15 casos, 10 casos de Covid por dia. Hoje é raríssimo aparecer. Os últimos cinco casos, ele diz, dos últimos cinco casos, quatro pessoas recusaram o tratamento. E uma fez o tratamento. O tratamento não é a panaceia, como disse o médico, não é 100%. Mas vacina também não é 100%. E aí a boa notícia é que a Agência Europeia de Medicamentos disse que a vacina da Oxford, nós compramos 220 milhões de doses, é segura e eficaz. É que mais de uma dúzia de países europeus tinham interrompido por causa de aparecimento de tromboses. Agora, imagino que vão retomar a vacinação. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marpix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com Correias Agrícolas e Industriais e Silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosí, Balsas. Fone 35415961.